Você é o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Sem ação para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer esse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer esse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Tu és o rei desse povo Tu és o rei desse povo Tu és o rei desse povo Tu és a paz para os cansados Tu és 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 Amém. 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 Amém.